Aleluia Aleluia Santo, Santo É o Senhor, poderoso Deus Digno ao Senhor, digno ao Cordeiro Santo Aleluia 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 Ao Senhor poderoso Deus Aleluia Aleluia Santo Santo É o Senhor Poderoso Deus Diga em meu Senhor Diga em meu poder Santo Santo É o Senhor Poderoso Deus Diga em meu Senhor Diga em meu poder Santo Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo 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 É o Senhor É o Senhor Poderoso Diga em meu som Diga em Barcelona Diga em meuengo Amem 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 Se inscreva no canal.